Xuxa e Marlene Matos se reencontram depois de 19 anos de rompimento. Elas gravaram juntas a primeira cena da série que contará a vida da rainha dos baixinhos. Xuxa Meneghel e a diretora Marlene Matos, que foi empresária da apresentadora por quase duas décadas, se reencontraram neste sábado 27, pela primeira vez, desde o rompimento traumático que já durava 19 anos. As duas, que formaram uma das parcerias mais bem-sucedidas da história da televisão brasileira, foram à Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para a primeira gravação da série biográfica sobre a vida da rainha dos baixinhos. Ela será produzida pela Endemol e coproduzida pela Globoplay. A direção é de Pedro Bial e de Caça, de Anne. Assim que a reunião foi proposta, Xuxa concordou de cara. Disse que não seria possível contar a história dela sem Marlene. A diretora também concordou de imediato e o dia foi marcado. O encontro deste sábado ocorreu cercado de cuidados, para que não se tornasse público. Mas o canal recebeu a informação e posteriormente obteve uma foto cedida pela própria produção da série. De acordo com pessoas que viram a cena, a reunião das duas foi emocionante e inicialmente tensa. Mas acabou durando cerca de duas horas. A conversa provocou lágrimas em parte da equipe. As duas, no entanto, não choraram. Segundo uma das pessoas presentes, elas abriram o coração e falaram sobre tempos passados, mágoas e ressentimentos e sobre assuntos que estavam até então engasgados. Xuxa relatou as dores e marcas que carrega da época em que reinava a absoluta nas manhãs da TV Globo, em um programa voltado para o público infantil. Marlene expôs seus pontos de vista. No final, ambos reconheceram a grandeza de cada, na construção de um capítulo da televisão que marcou a infância de milhões e milhões de brasileiros.